E um rapaz de 18 anos morreu, um homem de 44 ficou ferido depois de um acidente na rede elétrica de uma construção. Esse caso aconteceu na cidade de Central de Minas, no Vale do Rio Doce. De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas faziam a instalação de uma calha e durante o trabalho o equipamento encostou em um fio de alta tensão do poste de energia. Sobre esse caso, a gente conversa ao vivo com o repórter Ivan Duarte. Boa noite, Ivan. Oi, Saulo. Boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham o MG Record. Este caso aconteceu ontem, viu, Saulo? A vítima é Rian Henrique Mariano da Silva, de apenas 18 anos. Ele trabalhava em uma construção quando esbarrou com a calha em um fio de alta tensão na tentativa de subir com o material para o terceiro andar. Naquele momento, houve uma grande explosão. Um homem de 44 anos que trabalhava com o jovem morto também foi atingido. Ele relatou à polícia militar que na hora da tragédia ambos ficaram inconscientes, mas que ele conseguiu se recuperar e tentou ajudar no socorro ao colega. Os dois foram levados para o hospital. O homem que sobreviveu teve queimaduras graves de terceiro grau nos pés e em um dedo. Já Rian Henrique Mariano da Silva chegou ao pronto-socorro sem vida. O corpo dele, Saulo, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Governador Valadares. O corpo dele, Saulo, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Governador Valadares. O corpo dele, Saulo, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Governador Valadares. Saulo, Saulo, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Investes. Saulo, Saulo. Surabendamento Gl thờiuas.